Olá a todos aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar para vocês uma partida de x1 que foi feita na live Games Kingdom na Twitch e agora fique com o vídeo até fiquei emocionado com seu convite até chorei com seu convite como assim não entendi nada cara sim só deixa nessa ranqueada aqui Terrano muito obrigado pela raid ai, quem me deu raid, muito obrigado por vocês que me deu raid, estou em live ta o cara é Terrano de novo ok Terrano de novo Terrano de novo hum é jogar Dead Power Daylight ou a gente fazer Starcraft vai Starcraft que o Bad Power acabou me dar uma raid aqui com 18 pessoinhas e muito obrigado quem veio dai do do Power vamo lá só deixa o... oi vamo lá assim muito obrigado ai pessoal sejam bem vindos pois eu vejo por quem veio ai da The Bad ainda começou agora sim eu to fazendo o teste que fazer... oi caraca, deixa eu fazer... deixa eu verificar né o que o cara ta fazendo aqui não vai eu to ficando sem recurso pra fazer a minha base depois eu não sei por que Deve ter recurso a qualquer instante, lanciar o tour para fazer aqui um núcleo cibernético. Segundo gás, vou tirar aqui você, quem tá, chegou aí, tô tipo a lelezinha, Northland, caraca, tá bom, né, True Lara, Pedro Jr e eu vi o Ian, sejam bem-vindos, oi? Tá, perdi, 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 ah, você, quero tormentinho, essa vez eu vim com tormento, porque eu gosto de um tormento, bora atormentar, adversário, capa. Vamos fazer dois logo, vai, vem, quase perdeu, hein, quase perdeu, quase perdeu, quase perdeu o tormento, filhão, valeu, cara, vamos lá, sempre teve muito terranos, é normal, pelo menos na América Latina, pra mim não devia ser tão normal, então, com essa lógica, eu enfrentei, acho que dois terranos já, três terranos já, no meu terceiro jogo, a gente já enfrentou dois terranos, três terranos, até de Zerg, o que é bom, porque elas ficam meio calejadas já, a gente aprende a lidar contra o terranos, entendeu? Não, pode ser aqui. E esse aqui também. Olha, o recurso tá no sétimo, meu recurso, não para de fazer sonda, não deixa aqui, se não, batando as dobras, isso aqui é pra fazer tropas. Deixa eu só ser esperto, se o cara for tentar um drop de Minas, né? Será que é que isso é de mim, eu não sou o nome de besta, não? Não pegou, ufa, rapaz do céu. Ah, aqui, do céu. Aquilo que os atalos estão certinho. Eita não é para parar, não é para parar, não é para parar. Ainda é que tá paradinho aqui, vai trabalhar, mulherca. Cerveja? Qual marca? Qual? Ah, Petra. Achei que fosse Nova Horizontina. Quer aceder? Achei que fosse Nova Horizontina. Achei que fosse Nova Horizontina. O cara tá aqui xingando, viu, cara? Porque eu venci ele. Eu falei, bom jogo, entendeu? Hein? Não tá engraçado esses caras, né? É a puta porque eu falo que o cara falou, bom game, né? Tipo, jogou bem, tipo. Não? Não, não é. Não, não. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vai ver o comentário Pessoal, o que você tá falando Como assim, Eliezinho? Se não passou aqui Bom, beleza Eu vou faltar isso aqui. Tenho que cuidar só o motor de fazer coisa aqui, por caraca Car automática Ah hum 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 Olha o sinal o quarto É... Desculpe o teste... Hum... Então, posso esquecer de... Mas vou pra Colossão, rapaz! Faz tempo que eu não vou... Fazer... Não faço Colosso... Meazes, né? Paraто... É... Vem lá... Voz uma escolta aqui... Umas tropinhas aí pra eu pedir fazer uma escolta... Mini escolta no oponente... agora começando a marines, marines, marinadas marines, marinadas sendo feitas meus amigos, camaradas vamos começar a fazer colosso aqui um jogo com tempestade mas vamos ver o que vai dar vamos dar um jogo, né mudar um jogo, não mudar nada não saiu até ele não viu saindo mas está aqui vou vir para cá vamos lá é isso? eu vou vir para cá ah tá não ganho se eu voltar eu vou vir para cá não é? 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 O que é isso? 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 Não, não precisa de outra pesquisa que tamo porque eu to ofende de lento pra caramba. Tá porra! O que é isso? Nunca vi. Que isso? Não deve dar problema. Agora vamos tentar atacar os caras, né, ah tá, melhor ainda, dobrando a cara dura mesmo, porque, tem que dobrar aqui mesmo, cara, os caras não fez uma boa escolha de ataque, se eu tô bem sincero, não foi bom atacar do cara, não sei, que eu... quando eu morro? Sai daqui Meijê Não sei onde era Meijê Tá aí, meijando É isso aí, galera Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem Comentem, acompanhem o nosso canal Pelo Facebook, sigam-nos No Twitter Um abraço e tchau